Se você sente dores, desconfortos na hora de mastigar, principalmente alguma coisa um pouco mais dura, ou então não consegue abrir completamente a sua boca, tem aquelas dores de cabeças terríveis aqui na lateral, nas têmporas, saiba que você pode ter uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Hoje eu te ensino o que é isso e como você pode fazer para se livrar dela. A articulação temporomandibular, mais conhecida como ATM, é essa articulação aqui que une a nossa mandíbula ao nosso crânio. Quando nós temos uma disfunção nessa região, nessa articulação, nós temos uma DTM, uma disfunção temporomandibular. E essa disfunção traz alguns sintomas, como por exemplo, dor ou desconforto quando você for mastigar, que pode ser localizado tanto na região da mandíbula quanto na região das têmporas. Pode apresentar também uma dificuldade em abrir completamente a sua boca, ou então quando abrir, produzindo aqueles estalos desagradáveis. Você pode sentir também dores de cabeça fortes, principalmente na região das têmporas, ao final do dia ou então quando acorda. E pode produzir também alguns outros distúrbios, como a labirintite e zumbido nos ouvidos. Essas disfunções podem ter diversas origens. As principais são o bruxismo, que são aquelas pessoas que apertam muito os dentes quando estão dormindo, ou então algum trauma nessa região, seja uma pancada ou uma queda. Pessoas com uma mastigação incorreta, desalinhada, ou mesmo pessoas que têm um hábito de roer as unhas. Dito tudo isso, agora eu te ensino alguns exercícios para essa articulação, que podem te ajudar a aliviar os seus sintomas. Mas tenha em mente que essa articulação, ela é pequena, ela é um pouco mais frágil. Embora os músculos que a envolvem sejam fortes, eles não são músculos robustos. Então você tem que tomar um cuidado extra, uma pressão que você vai aplicar durante os exercícios. Inicie a sua série com uma massagem nos músculos envolvidos. Caso você perceba que seus músculos estão muito rígidos, muito doloridos, você pode aplicar também uma bolsa de água quente nessa região. Inicie com uma massagem nos seus macéteres. Aqui, nessa região, você vai movimentar para cima e para baixo o movimento. Exatamente em cima do músculo. Nessa região, ela pode estar bastante dolorida devido à grande utilização desse músculo. Muitas vezes você pode sentir a dor irradiar para suas têmporas, ou às vezes até mesmo para os seus ouvidos. O próximo passo é uma massagem em círculos na região das suas têmporas. Nessa região aqui, você vai fazendo esse movimento circular em toda a lateral aqui da sua cabeça, próximo dos seus ouvidos, para liberar, para você sentir realmente que o músculo está ficando cada vez mais relaxado. Você pode fazer esses movimentos tanto numa sétter quanto nas têmporas durante um, dois minutos, até você perceber realmente que a musculatura está um pouco mais solta. Em seguida, você vai fazer alguns exercícios isométricos. Uma contração muscular isométrica é aquela em que você contrai o músculo, você ativa o seu músculo, mas ele não vai realizar nenhum tipo de movimento. É comum durante esses exercícios você ouvir algum estralinho, aquele pop na sua articulação, mas ela não deve causar em momento algum nenhum tipo de dor. Se você sentir dor, pare, não faça esses exercícios. Durante esses exercícios, a sua mandíbula deve estar sempre alinhada. Ela não deve se movimentar nem de um lado para o outro, nem para frente e nem para trás. Os seus dentes também devem estar afastados. A parte de baixo não deve encostar na parte de cima. Mantenha sempre uma distância de mais ou menos um dedo. No primeiro exercício, você vai utilizar a palma da sua mão e vai apoiar ela embaixo do seu queixo, nessa região aqui. Você vai fazer com a sua mão uma pressão para cima, como se fosse tentar fechar a sua boca. Mas você vai resistir a esse movimento com a sua mandíbula, mantendo sempre os seus dentes afastados. Você vai realizar cinco séries de cinco segundos. Eu vou mostrar o movimento agora para vocês. Então, você vai apoiar a palma da mão aqui, mantendo a distância aqui entre os dentes e vai fazer a força para cima e resistindo com a mandíbula. E relaxa. O segundo exercício é muito parecido, só que agora você vai fazer a força para baixo. Então, você vai apoiar os seus três dedos nos seus dentes de baixo e vai puxar eles para baixo. Mas a sua mandíbula vai resistir a esse movimento e vai se manter parada no local. De novo, são cinco séries de cinco segundos. O movimento fica mais ou menos assim. E o terceiro e último movimento, você vai utilizar novamente a palma da sua mão, mas agora você vai apoiar na lateral. Você vai fazer a força para o lado, enquanto a sua mandíbula resiste, permanecendo alinhada com os dentes afastados. E você vai realizar cinco séries de cinco segundos. O movimento fica assim. A mão apoiada, os dentes afastados e você vai realizar a força para dentro. Cinco séries, você pode ir alternando um lado e outro para deixar um lado ir descansando. Então, para um lado e depois o outro. Lembre-se que essa articulação é pequena, é frágil e delicada. Então, não use muita força. Se ficar com qualquer dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu curtir aqui no vídeo. Muito obrigada e até semana que vem.